Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando hoje o nosso terceiro sorteio da nossa campanha sorte premiada do Cicred. São três etapas de prêmios que foram realizados aqui direto na agência de Vermont. No primeiro prêmio foi em homenagem ao dia das mães, no mês de maio. O segundo no mês de agosto, em homenagem ao dia dos pais. E o terceiro agora é referente ao dia das crianças. Então, hoje nós vamos estar fazendo um sorteio de mais um cupom de R$ 3.000. A campanha nossa, o regulamento da campanha, ela se iniciou lá no mês de fevereiro, no dia 22 de fevereiro e vai até o dia 17 de dezembro, com a entrega dos cupons para concorrer à segunda etapa da campanha. Os produtos do objetivo da campanha são uma caminhoneta automóvel zero quilômetro da marca Ford, modelo Ranger, 66 cartões pré-pagos no valor de R$ 3.000 e um RDC no valor de R$ 33.000. Então, dos associados, pessoa física e pessoa jurídica que podem estar participando da campanha, com a nova associação, eles adquirem cinco cupons. É indicação de novo associado, 10 cupons. Cicred investe, a cada R$ 1.000 um cupom. Previdência, a cada R$ 1.000, também um cupom. Poupança, a cada R$ 100, um cupom. Aplicação programada, a cada R$ 100, um cupom. Consórcio, a cada R$ 5.000, também dá direito a um cupom. Seguro de vida, a cada R$ 40, e seguro ramos elementares, a cada R$ 300, um cupom. E capital social, a cada R$ 200, um cupom. Crédito rural e comercial, também direito a um cupom por crédito liberado. Lembrando que são até 25 cupom por operação. Então, hoje nós vamos fazer o sorteio aqui do terceiro cupom. Lembrando que nós teremos a segunda etapa da nossa campanha, que será realizado no dia 2 de dezembro, de mais um prêmio de R$ 33.000. E, por último, a caminhoneta Ranger no dia 30 de dezembro. Então, nós vamos convidar nossos associados, aqui presentes hoje, nossos coordenadores e associados, para jogar esses cupons para cima. E o nosso conselheiro, o Enio, acho que joga para cima os cupons que fica melhor. O Enio vai pegar o cupom contemplado. Olha aí, temos o nome do ganhador. Tranquilo, vamos só conferir no sistema se está tudo certinho ali. A gente já vai indicar o nome do ganhador. Lembrando também que aqueles que ainda não tiveram, não trouxeram os cupons, podem estar trazendo para participar da segunda etapa, que seria o sorteio em dezembro, de R$ 33.000 no dia 2 de dezembro e, por último, 30 de dezembro, da caminhoneta. Saiu o nome do contemplado, Pedro Novakzik, Colônia Coronel Queiroz. Associado adquiriu o produto consórcio conosco, colocou o cupom e vai levar o prêmio de R$ 3.000 hoje. Parabéns, Sr. Pedro Novakzik. Obrigado, Sr. Pedro Novakzik. Obrigado, Sr. Pedro Novakzik.